Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje é um... É... A gente deu branco. É um vlog na praia com a minha família, sangue do meu sangue. Tô muito feliz, eu tava muito, 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 mas muito mesmo ansiosa pra chegar logo esse dia, tá? Tá meio escuro aqui porque eu tô gravando aqui em casa e a noite é difícil, tá? Já tá escurecendo, a gente vai descer pra praia agora à noite, a gente vai pra praia de Monguaguá. E vou mostrando tudo pra vocês. Agora à noite não tem muito o que mostrar, né? Mas eu vou mostrando, a gente indo, pagando pedágio e tudo, e amanhã eu mostro tudo pra vocês. Antes de tudo, deixa aquele likeção pra me ajudar, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Me inscreve... A luz já não tá muito boa e minha filha ainda quer desligar o negócio. Mas é isso, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Segue lá no meu Instagram, que é a Rupa 21, Thaís de Souza. E vamos pra mais um vídeo, um vlog. Eu tô mesclando os vídeos com cuidado de cabelo. Vai ter cuidado de cabelo na praia, ó. Inclusive, eu já fiz até uma hidratação no meu cabelo. Antes de ir, né? Posso... Antes de ir pra praia, né? Cuidados antes com o cabelo, que é muito importante. Mas no decorrer do vídeo eu vou mostrando pra vocês. Eu vou mostrando meus cuidados com o meu cabelo. Porque a gente tem que sim ter cuidado com o cabelo, tá? Eu tô pedindo até na praia que vai relaxar. E é isso, eu tô muito feliz. Eu vou ficar... A gente vai agora... Sexta agora. Vamos ficar sábado e domingo. Domingo à noite a gente volta pra casa. Mas vai ser muito, muito legal. Eu tô muito ansiosa. Gente, eu amo estar com a minha família. Apesar de a gente não ficar tanto tempo juntos, né? Porque minha mãe mora um pouco longe de minha irmã. E eu moro no... Onde o Judas perdeu as cuecas. Não tô nem a bota, né? Gente, mas é isso. Sem mais delongas. Vamos pro vídeo. Acompanhe tudo. Fuuu! Vocês piscaram e eu cheguei. Tô aqui na praia. Tô num dos quartos. Eu vou mostrar pra vocês como que é a casa, tá? É bem aconchegante. Aqui estou e me já pronta de biquíni. Depois é só tirar o short. Bom, gente. Vou mostrar pra vocês a casa. Aqui é um quarto. O que é mais um terracinho? Mas dá de boa pra ficar. Um quarto. Aí vem pra cá. É o banheiro. Vou mostrar o banheiro pra vocês. Ó. Banheiro enorme. Aí vem pra cá. É um quarto. Eu, minha filha e meu marido e minha irmã aqui, ó. Ó. Nossas bagunças. Piscininha pras crianças. Aí dessa aqui tem uma escada enorme. Aqui. Aqui tá... Minha irmã. Aqui tem uma escada pra descer. Ó. Aqui é nova essa escada. Aqui é a pintada. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui deixa eu desatar pra... Se não passar. Aqui tá o bra... Dá oi, bra. Calilha, Anu. Todo mundo acabou de acordar. É sete horas da manhã. Ó. Aqui é a sala. Tem colchão. Aqui tá bem voltado. Todo mundo já... Comeu. Já fez um monte de coisa aqui. Vamos tomar café agora. Ó. Baguncinha de homem. Da janta. Aí viram pra cá. A cozinha, né? Tá vindo pra cá. Esse banheiro aqui que eu nem tinha visto. Tá igual... Igual um banheiro de cima. Ó. E viram pra cá. Esse quarto. A zona tá feita. E vamos falar fora pra vocês. Aqui é a garagem. Ó. Portão da entrada. A porta da sala. Aqui é um corredor enorme. Ó. Essa aqui é a porta da cozinha. Aí vai aqui, ó. Tem esse quintal lindo. Maravilhoso. As toalhas secando. Ó. Tem essas espreguiçadeiras. Boia. Ó. Churrasqueira. Mesa. E é isso. Tô mostrando rápido pra vocês. Porque... Senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas é sobre, né? Vamos ver o que a Leila tá fazendo. Dá um oi aqui. Chuta. Dá oi, filha. Chuta. Chuta. Joga, fala. Vamos ver. Ihuuu. Tá ansioso pra ir pra praia? Ele ficou uma semana aqui. Olha como tá, neguinho. Tá ansioso? Praia. Minha mãe. Minha irmã. Salve o meu irmão. Os meninos. É, deve tá. Brás. Mãe. Tá ansioso pra praia? Olha a mãe. Olha a mãe. Preto igual a short. Ó, as duas princesas. As duas princesas. E aí, tá ansioso? Vamos pra praia. Bora. O solzão já tá catando. Oito horas da manhã ainda. Nossa, tá muito quente. Nossa, o meu chapéu tá estranho. Não, é assim mesmo, nossa. Ah, tá. Pra chegar no mar, a gente tem que passar essa passarela. O mar tá lá. Lívia. Lívia. Tá tchau. E aí, Bré. Gente, a gente tá andando, andando, chega pra ela nunca. Mas tá chegando já. O sol tá muito forte. É que horas agora? Vê aí. Vê na onde? Nossa, deve ser umas oito e pouco da manhã. O sol tá queimando. Ó, o povo vindo ali, ó. Só o mar chegando. Ah, será que eu sou? Ah, vou dançar, gente. Eu tô bem. É porque hoje... É que hoje é de bodyboard, né, mãe? Bodyboard. Olha o inglês da gata. Bodyboard. Ah, vai ser. Ah, vai ser. Ah, vai ser. Ah, vai ser. Tá precisando disso? Ah, vai ser. Olha que delícia Briga para a mãe ver Nossa, que delícia Briga para a mãe ver Briga para a mãe ver Olha lá Nossa, gente, que delícia de praia Nossa, olha isso Que delícia Olha, depois a gente vai lá em cima dessa ponte Vou mostrar tudo pra vocês aqui no vídeo Deixa o like Se inscreva E compartilha com as amigas Gente, minha filha tinha medo de praia Olha agora A bichinha ama Olha isso Olha só, Gustavo Lucas Primeira onda no grupo Oi, fala oi galera Vai nadar pra mãe ver, nada Faz igual sua avó, nada igual sua avó Sim, mas um serviço Ele foi pra arrumar o carro Curou o pneu Isso aqui é uma fofoca Fofocando da vida Gente, nossa Tá aqui Agora a gente vai lá ver umas miçanguinhas Umas correntinhas Vem nega, vamos Dá tchau pai Vai lá rapidão As boias Piscininhas As salas Os brinquedas Olha, a Dida já podia ver Essa barbizinha pra... Ah é, a Dida já comprou uma tia, né Como é que é o meu negócio? As suas mãos dele É, ele não É, ele não Olha Olha Uma coisa mais linda que a outra Olha que lindo Que lindo O que você quer dizer para mim, por favor? Beijo, tchau Valeu Oi Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Olha 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 que lindo Olha que lindo E ela só acompanhando, né, negra? Se namorando, se namorando. É óleo grega esse daqui? Qual que é? Não, isso aí é bus, óleo grega é isso aqui, meu amor. É, qual que é? Se você for casada, te vem dar aula pro seu marido, que ele aprontou, ele vem e te fala tudo, que ele vê tudo. Aí sim, eu preciso levar. Isso aqui. Moça, pode mostrar pra você? Pode. Olha aqui. Delícia. Delícia. Vendo aqui, ó, se dá delícia, olha isso. Muito top. Olha aqui vocês. Olha que lindo, gente. Moça, obrigada, viu? Obrigada. 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 Ah, tá bom. Aí, né? Ela gosta desse tipo de promoção. Ele tem que segurar, né? A Lívia tem que ficar montando. Não tem que ir. Uma e três. Ah, você vai levar duas na promoção? Ah, não, mas essa tá favoritada. Você vai levar duas na promoção? Não, eu tô amando. Tu acendei? Ah, tá. Não tem que ir lá. Ah, tá. Olha aí, já. Não tem que ir lá. Olha o santo que delícia. É, nega? Ó, eu tô farofando. Eu tô pra filmar. É, falou certo, moça. Eu quero ter uma motos pra filmar. Várias baratinhas, quiosquinhos. Olha isso. Olha isso. Ai, Jesus. Eu amei. Vocês acham da praia? Praia é maravilhosa. Um vento de paz, muito lindo. Tirar o olho gordo, né? É o sol, né? O sol é uma espatinha. Minha mãe é essa daqui, ó. Paguei minha mão aqui, ó. E a Lívia é essa daqui. Gente, a Lívia ama a minha mãe. Ela ama a minha mãe. Olha lá, ó. Oi! Olha, ela não quer sair da água de jeito nenhum. Tá gostoso? Nossa, que delícia! Nada acabou? Nada acabou, avô. Ei, Lívia! Ei, Lívia! Tchau, tchau, tchau!